Parque que a gente chegou agora. Um parque de flores e pássaros. Olha que lindo. Caralho! Minha mãe ia surtar nisso aqui. Olha que lindo. Meu Deus, perfeito. Incrível. Muitas plantas suspensas. Cara, que lindo. Olha. Aqui no Flower and Bird Park. Olha que linda. Eu tenho medo, mas é muito bonito, né? Aí virou o pescoço. Aí olha aqui de novo. Nossa, que linda. Cara, olha as garras dela. Ela nem pisca. Desconfiadíssima, né? Nossa, essas aqui são cara de mal mesmo, hein? Olha. Nossa, essa dá medo. Nossa, essa é uma cara de muito brava, mano. Tá meio dormindo, meio acordada. Senhor. Nossa! Nossa! Gente, que linda! Que vem, vai virar já! 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 Que vem, vai virar já!